Fala aí moças a mim e minhas amigas, seja bem vindo aqui no canal do José Vlog O que acontece, ontem eu estava pensando o seguinte Ah pai, estou com vontade grande de comer uma carne assada Mas eu queria comer uma carne assada como? Eu queria comer eu preparando E eu fiz o que? Eu peguei, fui, comprei a carne Esse mesmo você acabou de escutar aí agora Aqui tem um peito, aqui tem um pedaço de acém Vou fazer as duas juntas E aqui está a metade de uma cebola E aqui está duas cabeças de alho E aqui está o bafavaca E vamos que vamos Aí que eu vou fazer o que? Vou cortar ela agora, vou cortar em cubos Aí o que acontece, quando eu cortar eu volto para mostrar para você aí Aqui ó, cortei ela em cubos, está vendo? Cortei em cubos Ó, com gordurinha Né? A carne assada tem que ter uma gordurinha, né mano? Ó, na moral Agora nós vamos para onde? Agora nós vamos lá para o fogão Cheguei aqui já na panela Vou fazer o que? Vou colocar Uma colher e meia De quare Vou pegar aqui Uma não, vou colocar duas Que vai derreter Que eu vou dolar a carne Não quer descer não Aí, daqui a pouco eu volto com vocês aqui Quando já estiver Derritido Quando estiver derritido eu volto com vocês aí Olha como é que está ficando Se não tiver manteiga Aí você pode colocar óleo também, entendeu? Um aqui ó Está derretendo Vamos que vamos Coloquei a carne aqui para dourar ó Aí eu vou ter que colocar mais ali Colocar esse restante aqui também ó Aí daqui a pouco eu volto com vocês aí Deu uma virada nela já ó Meus amigos Vem o sal Aí o sal O sal é a gosto, entendeu? É a gosto de cada um de vocês aí Coloquei Aqui agora eu vou dar mais uma virada nela Pessoal Já selamos a carne ó Agora vamos jogar a cebola E vamos jogar O alho E agora vamos dar uma mexidinha aqui ó Vamos mexer Aí Aí nós vamos esperar Uns quatro Uns quatro minutinhos Pra É pra dar um saborzinho na carne Entendeu? Então vamos que vamos Esperar uns quatro minutinhos aí Só já passou quatro minutinhos Agora eu vou fazer o que? Agora eu vou colocar água Mas antes Mais antes Mais antes Mais onde eu É Mais onde eu Colocar água Se vocês não são inscritos Eu convido você se inscrever no canal Apertar assinando as notificações Porque eu tenho que postar vídeo todos os dias E vamos aí pro preparo ó O alho já tá adorado Junto com ela Eu vou fazer o que? Eu vou Colocar água Até cobrir a carne ó Cobriu a carne E vou colocar É A salsa Aqui ó Salsinha E agora eu vou fazer o que? Agora eu vou tampar Esperar por Trinta e cinco minutos Na pressão E daqui a pouco Volto com vocês aí Pra mostrar o resultado Olha aí pessoal Voltamos aqui ó A carne assadinha já Vou colocar no prato aqui Você vê Demorou mais um pouco De trinta e cinco minutos Eu tinha que colocar Mais um É Tinha que colocar menos água Entendeu? Mas é isso aí Mas o importante é que deu certo aqui ó Aqui ó Na panela E vamos ver como foi Ficou aqui no prato ó Aí Aí mozame Meus amigos Tá me dando até água na boca Muito top É isso aí Seja bem-vindo aí No canal do José Vlog Valeu